O Mundo Celestial é salvo da destruição. Através do poder de Vishnu, Yoga, Ryuma, Leng, Kenya e Dan ganham uma nova vida. Mas Gai não está entre os ressuscitados. Infelizmente Gai, o rei Yasha, não poderá ressuscitar através de minha força. Ele já ganhou nova vida pelas mãos da deusa da destruição, Shiva. Episódio de hoje, Azra, o Novo Inimigo. O Palácio da Transformação Sabe, Rakesh, eu fico pensando. Onde será que o Palácio da Transformação vai aparecer? Nem a honorável Vishnu sabe onde que o local será. Por isso, acho que é perda de tempo ficar pensando nisso. É, isso é verdade. O que você quer dizer com isso? Que eu não tenho capacidade para pensar, é? Ah, o que é? Por que está gritando tanto, queridinho? Ah, estávamos falando sobre o Palácio da Transformação e... É, sobre o Palácio. Hum, a hora decisiva está chegando. Foi um breve descanso. É, acalmaria antes da tempestade. O que foi, Rilma? O que foi, Rilma? O que foi, Rilma? Fomos enganados, Burindra. Nós perseguimos e lutamos contra vocês que tentavam salvar o mundo celestial. Estamos preparados para receber qualquer castigo que queiram nos impor e estamos à sua disposição. Todos estarão à sua disposição. A cabeça. Levante a cabeça. Guardião Yoga. Escute, o que passou, passou. Queremos nos redimir do que aconteceu. Para nós é muito importante. Vamos esquecer tudo isso. O Palácio da Transformação, onde estão trancafiadas todas as forças de Yazra. Surgirá a qualquer momento. Se realmente desejam se redimir perante nós. Então lutem com todas as forças, ajudando-nos a combater as forças de Yazra. Fiquem conosco na luta para proteger o mundo celestial. Posso contar com vocês? Sim. Também vou dar tudo de mim. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Onde estará afinal o Palácio da Transformação? Será que se perderam durante o percurso? Há tempos que estou investigando, mas não temos nenhum resultado positivo. Salas, eu prometo. Por você eu vou entrar no Palácio. Mais uma coisa. Quando você libera Tarvish, quero que transmita a ela. Que ela me perdoe por eu não conseguir cumprir com a missão que ela me deu. Então quer dizer que Salas e Mayuri... É, é isso. Antes mesmo da traição de Indra, eu havia incumbido os dois de descobrir o local onde o Palácio da Transformação apareceria. Salas me pediu para transmitir o quanto sentia por não ter conseguido cumprir a missão. Eles eram os melhores. Salas e Mayuri. Mas onde estará o Palácio da Transformação agora? E como pretende nos atacar? O que está vendo? Mas o que é isso? O Palácio da Transformação emergiu bem debaixo da árvore celestial. O que? Não é possível. Olha a frost! Abre essa árvore! Homem Ramadana Jainal Yavisha! Homem Ramadana Jainal Yavisha! Pro Tamil! Cuidado! Onde vai, Churato? O que você acha? Eu vou ajudar também, senhora. Espere, eu vou com você. Não esqueçam de mim. Cuidado! Vou ainda! Saem! Vamos! De pressa, andem! Vamos! Lang! Yoga, vamos fazer uma ponte com o nosso Soma. Certo. Eu preciso de mais energia no meu soma. Vamos ajudar. Obrigado. Vamos por aqui. Rápido. Rápido. Cuidado. 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 Suba um lobo. Todos fujam. Vamos. Me dê sua mão. Segure-se em mim. A árvore celestial não vai aguentar por muito mais tempo. Mas que lugar o Palácio da Transformação escolheu para aparecer? Não vai aguentar. Vamos! Vamos sair! Vamos para cima! Rápido! Eu quero sair daqui! Venham! Venham todos! Rápido! Venham todos por aqui! Rápido! Tumam! Tumam logo! Tumam! Tumam! Ombazará! Talamáquilic! Ombazará! Talamáquilic! Rápido! Entre no Mahaba! Rápido! A árvore celestial está caindo! O palácio! O palácio conseguiu salvar-te! Maldição! Então aquilo é o palácio da transformação! Eu sou maneiro! Ombulba-soba-tem-ad ima-são! Ombulba-soba-tem-ad ima-são! Ombulba-soba-tem-ad ima-são! Vishnu conseguiu fugir. Sim, mas ela não terá para onde escapar. Honorável Shi, os nossos generais do demônio estão impacientes para entrar em ação. Deixem eles sair. O que está esperando, Bicala? Faça-os sair. Sim. Vocês, generais do demônio das forças de Asda, sob o comando da deusa da destruição, Shiva. Chegou a hora de dar vazão à fúria e o ódio reprimido por longos dez mil anos. Destruam tudo. Matem todos. Vamos fingir o mundo celestial de vermelho com o sangue do povo de Deva. Ombobotei-licalita-lita-takiata-yahan. 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 Ombobotei-licalita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-lita-l E todos os generais das forças de Deus. O Vishno! Estou bem. Olhem. Que horrível! Teram que se ver comigo, Azra! Não, espere, eu também vou! Adorável Vishnu, eu peço permissão para ele também. Vamos ajudar os guardiões! Vamos! Vamos lá! Vamos todos! Vamos! Meu Deus! Matem-nos! Matem! Matem todos eles! Vamos! Acabem com eles! Acabem com eles! Matem-nos! 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 Então são os generais de Yadrra. Corram para lá, corram para o Palácio Celestial, depressa! Vamos, rápido! Muitos deles estão vindo para cá e estão em grande número. Mas se alguns estão aqui fora, devem ter sobrado poucos na retaguarda. Eu vou tentar atacar o Palácio da Transformação. Temos que agir em grupo. Temos que salvar o pessoal do vilarejo. Deixe-me ir, Yoga! Quero lutar como um verdadeiro guardião! Eu também quero ir. Eu também irei. Guardião Yoga, nós nos encarregamos desta frente. Vejam, a tropa de apoio chegou. O que nós faremos agora? Yoga! Churato, Leiga e um grande número de nossos generais estão aí. Eles darão conta desta frente. Então vamos ao Palácio da Transformação. Churato, alguns moradores ainda estão em perigo. Certo, vamos salvá-los! Depois iremos para o Palácio da Transformação. E aí, vamos? Nós vamos acabar com vocês. Vamos acabar com vocês. Vamos acabar com eles. Vamos, eles não podem acabar com vocês. Vamos, vamos. Vamos acabar com eles. Eles não vão escapar. Não vão escapar. Malditos demônios. Ah! 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 Chegamos tarde demais. Malditos! Que barbarismo! Churato! Você vai morrer! Você ri? O que é tão engraçado? Vocês vão sentir. Vão sentir na pele. A dor que esses pobres inocentes sentiram quando foram mortos por vocês. Eu não vou perdoá-los. Não vou perdoá-los, demônios de Azra. Eu não posso ver. O que é tão engraçado? Não posso ver. O que é tão engraçado? A dor? Não, 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 não. Não iremos conseguir. Temos que juntar as forças de todos os guardiões. Tentar nos atacar pela força. Como são idiotas. Acho que não será necessário chamar os doze imperadores. Mesmo sacrificando a vida dos cem mil generais do demônio. Se os guardiões forem aniquilados, teremos alcançado nosso objetivo. Eu me amei. Olha, parecem formigas em cima do açucareiro. Isso não vai acabar nunca. Omm Hanma, Jajanali e a Bish. Guardiões, contenham o ataque inimigo até que eu consiga salvar toda a população do mundo celestial. Malditos, demônios de África. Desse jeito, não conseguimos atacá-los, nem tão pouco fugir. Só nos resta aguentar o máximo que pudermos. É isso aí. Desse jeito, não conseguimos atacá-los. Mas o que é aquilo?